O que é meu senhor, eu vou te dar, você é meu senhor, você é meu senhor, me entrega aqui o seu caneta de cor, você é meu senhor, você é meu senhor, manda-me, 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 manda-me. O que é meu senhor, eu vou te dar, você 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 é Transcrição e Legendas Pedro Negri